Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vim com um vídeo que todo mundo ama, que é vídeo de novidade. Gente, eu sei que eu ando sumida, mas assim, né? A gente já traz coisa boa. Então, o que a gente vai falar hoje? Sobre novidades, lançamentos, e vai ter vários videozinhos curtos que eu vou soltar pra vocês. Então, assistam até o fim. E eu quero dizer que se você não é inscrito aqui, meu caro amigo que vem assistir meus vídeos, eu te peço, se inscreva, me siga no Instagram, arroba consultoria.carolmartins. Então, o que vamos falar hoje? Tâmara e Canela. Todo dia, Tâmara e Canela, lançamento no ciclo... Vou pegar a revista aqui, ó, pra gente poder falar. Ciclo 9, nós temos o lançamento de Tâmara e Canela. E aí, eu vou até abrir aqui pra poder falar os preços pra vocês, tá? Então, Tâmara e Canela, no ciclo 9, vem com uma super promoção, compre o hidratante e ganhe o sabonete líquido por R$ 39,90. Gente, é muito bom esse preço. E eu vou conversar com vocês sobre a fragrância. A gente tem nessa linha o Body Splash, que eu trouxe aqui, ó. Eu vou deixar a revista aqui pra eu falar os preços. O Body Splash, que vem na promoção por R$ 41,90, o Body Splash. Tem a caixa de sabonete, deixa eu ver se ela vem promocionada também, gente. Pera aí, deixa eu olhar em sabonetes, se ela aparece aqui. Aqui eu não tô vendo. Será que ela faz parte de um kit? Pera aí, vamos descobrir no início da revista. Se vem um presente... Ah, mas pera, eu tô com uma caixa aqui e não sei dizer, gente. Pera aí que eu vejo, tá? Caixa de sabonetes de Tâmara e Canela. Que, embora eu não ache aqui na revista agora, pra gente não perder tempo, eu vou abrir aqui pra gente sentir o cheio. Vamos lá. Gente, o sabonete é bem cheiroso. Mesmo com o plástico, dá pra sentir o cheiro. Então, eu acredito que no banho ela super exale, tá, a fragrância? Então, a caixa de sabonete eu gostei. Dá pra você sentir o cheiro mesmo com o plástico, tá? E aí eu fico devendo pra vocês de olhar aqui na revista pra gente não perder muito tempo, porque o kit é da caixa com visor, mas é essa caixa que eu estou aqui, que eu trouxe para a gente poder conversar. Eu não sei se vai lançar depois ou o que é, e eu não olhei aqui. Então, tudo bem, vocês já estão sabendo da caixa de sabonete. O hidratante, o que eu tenho pra dizer pra vocês? Eu já testei o hidratante, tá, gente? Pra poder falar. E o que eu tenho pra dizer? O hidratante, ele é suave, ele é mais suave do que cereja avelã, por exemplo, que tem um cheiro mais, né, e que exala mais. Ele tem um cheiro suave, uma canela adocicada ali um pouco, mas não é um adocicado, ele é menos adocicado que cereja avelã. Tipo assim, dá pra vocês entenderem? Mas a fragrância é suave. Não acho que é uma fragrância intensa, não. É uma fragrância bem suave, tá? O que eu achei muito intenso, gostoso, quente, é o Body Splash de Tâmara e Canela. Gostei de verdade o Body Splash. Aliás, eu acho que é assim, eu não usei sabonete líquido nem nada, mas o Body Splash super me encantou. Ele tem uma canela doce, gostosa, sabe? Não é tipo como o Luna Ruby, que tem aquela canela, mas você sente aquele ardidinho assim, né? Essa canela aqui é mais adocicada, tipo o seve de canela, que ele vai mais pro doce. Então, gente, eu achei super gostoso, aconchegante, não é enjoativo e o Body Splash super ganhou meu coração. O hidratante eu gostaria que fosse mais intenso, porque eu gosto de cheirão, mas pra quem gosta daquele cheirinho ali de canela, um cheirinho mais suave, vai gostar do hidratante. O que nós temos? Rolon também, tá? Rolon de Tâmara e Canela. E o que eu vou dizer pra vocês? Quem me assiste, lembra que eu falei que um Rolon de Cereja Avelã veio super intenso? Que eu adorei, porque ele tinha bem o mesmo cheiro do hidratante. Esse Rolon de Tâmara e Canela, ele é suave, tá, gente? Muito suave. Então, quem não gosta de... Tem muita gente que não gosta de um Rolon que apareça muito cheiro e tal, vai gostar desse. Porque o cheiro dele é quase imperceptível, assim, é bem, bem, bem suave mesmo. Então, pra quem não quer que o Rolon, o cheiro apareça, vai gostar desse daqui. E outra coisa linda... É o sabonete líquido. Que embalagem bonita, né, gente? Adorei, é uma gracinha. E... Olha o que eu achei legal. Sabe de lúmina que a gente tem essa membrana olfativa? Porque essa membrana aqui, gente, quando você faz... Assim, você sente o cheirinho. E o sabonete líquido, ele é bem cheirosinho. Eu gostei. Vamos abrir aqui pra ver? Pra sentir, né? Pra ver, não. Mas ele é bem cheirosinho, bem gostoso. E ele tem esse adocicadinho da canela, tá? Eu gostei. Mas o que mais ganhou... E nós temos também... Refil. Também veio com refil, tamara e canela. Então, assim, eu vou falar pra vocês. O que ganhou meu coração, porque eu gosto muito de cheirão, Foi o Body Splash, gente, sério. Ai, esse Body Splash tem um doce gostoso da canela, assim. Mas ele é... Muito... Sabe, aconchego, assim, gostoso. Você toma um banho no inverno, um friozinho e tal. Quem gosta de adocicado... É um doce muito gostoso. É um doce ali. Você sente aquela canelinha mesmo gostosa? Eu gostei. Então, o Body Splash ganhou meu coração. O restante, o sabonete líquido é cheiroso. E o hidratante, o Rolon, tem um cheiro mais suave. Então, quem gosta de fragrâncias assim... Até quem quer passar um hidratante, não quer que interfira no perfume e tal. É o hidratante pra você. Você que gosta de um hidratante com cheirão, Eu vou te dizer que não espere isso desse hidratante, tá? Ele tem uma fragrância, assim, mais suave. Espero que tenha matado a curiosidade de vocês. Tinha muita gente me pedindo vídeo sobre tâmara e canela. Body Splash. Ai, eu já quero. Espero que você tenha gostado. Não esqueça... Não esqueça de deixar o seu like. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.